Oh... Se perdão numa poxa Me caiu um erro puro de céu Reflete do seu rosto um abismo Pão azul do céu umbigo Me escondeu-se no escuro Uh... Dei um beijo Virou susto E corre pro espelho Mas não há luz Que cobra o seu custo Se perdeu numa poxa Me caiu um erro puro de céu 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 Desencontra rio e mar Diz que é ferida sarada Mas não vai parar De assuntar Doce voz balada só A deriva entre o ar e o pó Ou... 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.